E aqui dentro, nessa área do bico aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos selecionar toda essa área, vamos fazer o Inset, ok? Vou tirar a simetria agora, para vocês entenderem melhor, vamos apagar aqui essa lateral, selecionamos toda essa Edge, vou fazer aqui com o Ground Loop, e agora fazemos o alinhamento dela no eixo X, e depois a centralização no eixo X. Isso aqui vai fazer com que o nosso modelo fique mais centralizado, né? Aqui também eu tenho que fazer novamente, acabou saindo um pouquinho, não tem problema, ativamos a simetria mais uma vez, e vai lá, temos aqui o bico dessa águia. Para finalizar esse modelo, vamos aplicar um Edit Poly acima da simetria, vou fechar aqui o Graphite Modeling agora, não precisamos dele mais, por enquanto, né? Vamos selecionar a borda de baixo aqui da cabeça da águia, e vamos puxar, tá? Puxamos aqui para baixo, fazemos um escalonamento, todas as direções, puxamos para baixo novamente, rotacionamos aqui e escalonamos, e aqui temos a cabeça da águia. Vejam aí que ficou bem legal, né? Só para finalizar aqui, vou pegar esses pontinhos de vértice, vamos ativar a ferramenta Soft Selection, seleção suave, né? Vamos aumentar aqui o nosso Fell Off, e vamos puxar esse pontinho aqui para fora, para deixar um efeito bem mais interessante aqui na cabeça da águia. Esse ponto aqui pode ficar para dentro, aqui eu tenho que deixar bem para fora, né? Para fazer esse ar sério aqui da águia, mais ou menos aqui a mesma direção. Aqui também, vou puxar um pouquinho com Soft Selection, seleção suave, reduzimos aqui, fechamos um pouco mais essa... Deixamos a águia um pouquinho mais séria, né? Mais ou menos aqui está bom. E aqui eu vou puxar para fora, na cabeça da águia aqui, deixamos um pouquinho para fora. Perfeito, vejam que eu alterei somente um lado, né? Agora eu tenho que aplicar a simetria, primeiro vamos tirar aqui o Soft Selection, aplicamos a simetria novamente no eixo X, e fazemos um flip, para ter os dois lados iguais. E aqui está a nossa modelagem da cabeça da águia. A partir desse momento, vocês podem fazer ajustes aqui, por exemplo, no pescoço, né? Então, vou selecionar aqui toda essa área do pescoço da águia, vou selecionar aqui depois a simetria com o Edit Poly. Pegamos aqui todos esses pontos aqui, e fazemos um Relax, por exemplo. Então, o Relax vai deixar aqui os pontos mais distribuídos. Aqui, por exemplo, também podemos fazer um Relax, e temos a cabeça da águia pronta. Bom, pessoal, é isso, tá? Terminamos aqui a parte da modelagem da cabeça da águia. Aqui nos olhos, eu acabei esquecendo, né? Mas é importante também, vamos definir aqui os olhos com uma esfera. Pego essa esfera e alinho lá na esfera anterior. Inclusive, aqui, eu posso criar a partir de um box, do tipo Cube. Aplico o modificador Turbo Smooth a ele. Vou aplicar aqui o Turbo Smooth com algumas divisões. Mais ou menos isso aqui tá bom. Centralizamos o ponto pivô da nossa esfera e alinhamos lá com a esfera do olho. Depois de alinhado, posicionamos aqui um pouquinho mais pra dentro do olho, do globo ocular. Aqui está ok. Posso deletar a parte anterior aqui dos olhos. Vou fazer aqui um Collapse All. Vou simplesmente converter tudo como Editable Poly, porque eu quero ajustar somente esse olho aqui. Então, pego aqui os polígonos, ou as faces de dentro. Soft Selection mais uma vez. Reduzimos aqui a área do nosso Felof e puxamos pra fora. Isso aqui vai ajustar aqui o olho pra que ele fique mais interessante, né? Mas meio que acompanhando exatamente aqui o globo ocular. Aqui também tem que acompanhar. Nesse caso aqui eu vou até rotacionar um pouquinho essa linha e vamos escalonar, deixando um pouquinho maior essa área. Aqui também rotacionamos e escalonamos. Nessa parte aqui podemos puxar ela bem pra dentro. Inclusive eu já vou puxar aqui. Deixamos nesse efeito aqui mais ou menos. Ok. Na parte de cima dos olhos também temos que puxar, só que agora pra fora. Vamos reduzir o Felof. Pra não alterar muito, né? Nosso modelo. Com o Felof aqui eu consigo fazer esse ajuste mais suave. Ok. Só fazemos aqui uma inclinação. Aqui nos olhos, eu costumo lembrar muito aqui dessa parte da pálpebra humana, né? Das olheiras, né? Então eu vou fazer aqui também na águia. Vou deixar essa parte aqui um pouquinho maior. Muito parecida aqui com o humano. Então vejam aí que os olhos da águia vai ter esse formato. Quando aplicarmos o modificador Turbo Smooth ao nosso modelo, teremos aqui uma visão mais ampla, né? De como que ficou a modelagem. Aqui no bico, somente, eu gostaria de fazer algo mais elevado, né? Mais ou menos nessa pegada aqui. Então vamos voltar aqui no bico. Selecionamos essa ponta, puxamos pra cima. Aqui eu posso puxar um pouquinho pra baixo. E aqui mais pra baixo. Perfeito. Aparentemente não tem nenhuma N-GOM. Mas nós podemos conferir isso até olhando lá no Graphite Modeling. Antes de terminar aqui, também eu vou fazer um ajuste desses vértices. Então eu vou marcar a opção Add Constraint. E vamos movimentar essas adds aqui pra trás um pouquinho. Pra dar um efeito aqui de distribuição, né? Então aqui eu consigo fazer o chamado Loop. Ou Add Loop. De uma forma mais eficiente usando o chamado Add Constraint. E também vamos puxar mais pra trás. Essas outras adds aqui vão pra frente. Perfeito. Utilizando a nossa ferramenta de laço, fica um pouquinho mais fácil também, né? Selecionar esses pontos. Perfeito. Aqui puxamos somente um pouquinho pra baixo. Distribuindo melhor aqui as nossas adds. Aqui eu vou selecionar com certo cuidado pra não selecionar muitos pontinhos de vértice. Quero selecionar somente alguns aqui pra poder ajustar essa distância, né? Vejam que aqui, por exemplo, no pescoço já ficou bem próximo. Mas não tem problema. Vamos ajustando aqui. E agora é só aplicar mais uma vez a simetria, porque nós fizemos de um lado, né? O outro lado não tem a deformação que nós criamos. Inclusive eu vou apagar aqui. Vai ficar bem claro isso. Aplicamos a simetria no eixo X com o flip. E temos aqui esse resultado agora. Aqui antes da simetria, vou fazer mais um pequeno ajuste com a nossa ferramenta Shift, do Graphite Modeling. Vamos pegar aqui essa ponta aqui do olho, da cabeça, né? Vamos abrir um pouquinho mais. Bem sutil mesmo. Aqui também. Vamos abrir um pouquinho mais. Passamos o Relax nessa área. Ok. E agora sim, aplicando a simetria, nós vamos ter esse resultado. Para fechar essa modelagem, vamos centralizar o ponto pivô aqui da bolinha, né? Lá no nosso modelo. Então fazemos aqui um alinhamento XYZ pivô com pivô. E também aplicamos a simetria a essa bolinha. Então nós vamos ter a simetria aqui no eixo X. Temos o olho aqui da nossa águia. Aqui antes da simetria também, vou puxar essa parte aqui do nariz da águia. Eu tenho que desmarcar a opção Add Constraint. Então desmarcamos, puxamos para dentro. Aqui eu vou fazer uma leve inclinação. Vai ficar mais interessante, né? Para quem não está vendo, o botão F3 aí vai ajudar. E aqui eu faço um ajuste para fazer essa cavidade aqui de respiração da águia ir para dentro, tá? Bom, aplicamos a simetria, como eu falei para vocês. Vou aplicar também um Smooth. O modificador Smooth vai suavizar. Vamos fazer aqui um Auto Smooth ou Smooth in Groups em 1. E agora aplicamos o Turbo Smooth, só para ver aqui a nossa águia. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula de modelagem 3D. É claro que aqui nós poderíamos fazer mais. Eu poderia fazer a parte de colocação das penas e o restante do modelo. Mas isso aqui seria basicamente um curso, né? Então o nosso tempo já está mais que estourado. Mas eu espero que com todas essas dicas que eu passei durante essa aula, esse treinamento, vocês possam aí evoluir um pouco mais na parte de modelagem 3D e, é claro, no raciocínio lógico da modelagem. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos e bons estudos! O que é 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 Legenda Adriana Zanotto